A boa semente do dia com Rodrigo Ferreira Como uma cidade desmantelada, sem muralhas, sem proteção, acabada, destruída, tal é o homem que não é senhor de si mesmo Isso está escrito no livro dos provérbios capítulo 25 versículo 28 Olha como isso é sério, a gente fala muito de autoconhecimento, é importante você ter autoconhecimento Saber dos seus limites, quem é você, saber das suas potências, da sua integridade, saber daquilo que você tem como capacidade Como talento, como objetividade, você saber o que de fato você veio ao mundo para quê É importante o autoconhecimento, saber das suas metas, saber daquilo que você veio fazer ao mundo, o propósito de vida Mas não basta só isso, hoje se fala muito de autoconhecimento, você precisa saber do seu propósito, é verdade Mas se você não é senhor de si mesmo, todos os seus propósitos estão por água abaixo O que é ser senhor de si mesmo? É ter autodomínio, autocontrole sobre tudo Então tem gente que fala assim, ah eu sou assim mesmo, eu sou raivoso, eu sou irado, ou eu sou muito quieto, ou eu sou muito tímido Mas você tem que ser senhor disso e não deixar isso ser senhor de você Então se eu sou tímido, agora eu sou pregador da palavra e agora estou falando para você daquilo que é verdade, é fato Eu sou uma pessoa muito tímida, sou uma pessoa que tinha dificuldades de falar e de repente eu me vejo um chamado, uma vocação de falar o evangelho De pregar para as pessoas, então eu não posso deixar que isso seja senhor de mim Eu preciso de fato dominar isso, então é muito importante E quando a gente fala de autodomínio, a gente não está falando de você por sua própria força dominar você mesmo Mas sim por força do Espírito, da graça de Deus, por isso a gente deve pedir a Deus Quando a palavra fala senhor de si mesmo, veja que é senhor com S minúsculo Por isso que Jesus é chamado no Apocalipse de senhor dos senhores Ele é senhor de mim que sou senhor Ele é meu senhor de mim que sou senhor da minha vida Dos meus sentimentos, pensamentos, das minhas vontades É o que está escrito no livro de Esther capítulo 2 Cada homem deve ser senhor da sua casa Mas não o senhor no sentido de Deus Eu sou senhor, eu domino, eu que tenho autoridade E ele é o meu senhor, está acima de mim Ele é o senhor dos senhores, o rei dos reis Então é muito importante a gente saber que é importante ter esse domínio, esse autodomínio Por isso a nossa vida de assese Por isso a nossa vida de mortificação, de sacrifício Como Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3 Mortificar os nossos membros no que tem de terreno E a gente às vezes não está percebendo isso A gente está achando que tudo está ao nosso bom prazer e para o nosso bom prazer Não, às vezes está para nos destruir Cuidado, mortificar os vossos membros no que tem de terreno É importante isso Então, se a gente não conseguiu fazer isso Busca, jejum, oração, penitência, sacrifício Eu quero dizer uma coisa a você Quero aqui uma dica importante Faça sempre uma novena, todo mês Todo mês, o mês não tem 30 dias, às vezes 31 dias Desses 30 dias faça sempre uma novena A São José, a Santa Teresinha A novena, claro, no tempo de Pentecostes Faça o Divino Espírito Santo E toda semana faça alguma penitência Viva em constante novena Em constante devoção Em constante oração Em constante penitência Além dos nossos jejuns que fazemos semanalmente Então a igreja nos coloca este caminho Como um caminho seguro De mortificação E sim de autocontrole No sentido, claro, de dominar E não deixar as coisas dominar você E não ser escravo do pecado Por isso, escute a palavra de Deus Se a gente não for senhor de si mesmo Dos pensamentos, sentimentos, as palavras Saber falar Saber como falar O que falar Que hora falar Nós seremos como uma cidade desmantelada Sem muralhas Fácil para ser atacada pelo inimigo Então, que Deus conceda a graça Sendo o senhor da sua vida Sendo o centro da tua história Sendo a alegria De você não ser escravo Dos pensamentos, sentimentos, desejos E das palavras Mas de você ser senhor de si mesmo Para poder viver a liberdade do espírito Esta foi a boa semente do dia Para os amigos da boa semente Sendo o senhor de si mesmo 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 Obrigado.